É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Já já ao vivo no Lusail Stadium. Vamos nessa! Imagens ao vivo. Aqui, Lusail Mistério no Catar. A bola já já vai rolar. Meu nome é Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Primeiro passo das duas seleções. Isso é Copa do Mundo da FIFA no Catar, valendo três pontos. Fase de grupos. Caio, estou aqui para ver um grande jogo. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga. Paquetá aparece com Vinícius Júnior jogando aberto. E Richardson fecha a escalação no ataque. Do outro lado, time também pronto, escalado. Caio, o time vem no 3-4-3. É prenúncio de ataque? É sim, Villani. Quando o time está bem entrosado, você tem muita velocidade pelos lados do campo. Mas é importante que a recomposição também seja rápida. Começa o jogo! Começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada, fase de grupos. Chega bem, corta, manda pela lateral. Velikovic. Kostić. Sergei Milinkovic, Savic. Da ponta, corta para dentro. A bola volta para o Brasil. Esse é Casemiro. Recebe Richardson. Nas mãos do goleiro. A gente sempre fica de olho no Neymar. Caiu. Hoje não seria diferente. Tem talento de sobra, Villani. Muita habilidade com a bola. Faz o que quiser com ela. Pode ser protagonista do jogo. Se jogar o que sabe. Vinícius Júnior pode partir. Tem espaço para isso. Vinícius Júnior bateu. Defende o goleiro. Fica com ela. Boa proteção da bola. Falta. Bola parada para o Brasil. O marcador já ficou para trás. Falta. Falta. Falta perigosa. Dá até para mandar para o gol. Boa proteção da bola. Passa sobre o gol. Zunindo, Caio. Falta muito bem batida. Falta tirar um pouco menos do goleiro para essa bola entrar. Boa progressão no ataque. Boa proteção da bola. Olha só o desempate. Arrojada defesa. Evitou o pênalti. Pegou certinho. Foi bem demais nessa saída. E tinha que sair do gol mesmo. Apita o árbitro. É falta. O juiz se aproxima. Quero ver. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Cortou bem o passe. Pode partir. Está com espaço. Que chance claríssima de abrir o placar, Caio. Tinha que fazer. Não pode perder um gol desses. Falha o goleiro na saída para o jogo. Deu de graça. A finha. Dá para sair o contra-ataque. Escanteio para o Brasil. Preferiu a bola curtinha. A marcação bloqueia. Olha a chicotada na bola. Ele defende sem problemas. Mitrovic. Toca. Entrega a bola de presente. Neymar com ela. Bola para fora. Arremesso marcado. Mitrovic. A defesa recupera a posse de bola. Que enfiada do Vini Júnior. Defendeu. Fecha o gol do mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Rafinha. Bola viaja para a área. Perdem a chance. Não deu em nada. Corte preciso. Intercepta a bola enfiada. Milinkovic e Savic. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Falta. O árbitro vai chegando. Os jogadores pedem cartão. Pressão nele. Milinkovic e Savic. Fecha a porta. Linha de fundo é escanteio. Chance para desempatar o jogo. Olha lá. Tudo igual. Cobra. Atenção na área. Neymar com liberdade aberto. jogando pela ponta. Do jeito que ele gosta. Richard Lisson. Meu Deus. Golaço. Gol. Espetacular. Que chicotada na bola. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. Um a zero. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Lei da vantagem. Teve falta. O árbitro preferiu seguir. Opa. Falta marcada. Tentou dar a vantagem. Não rolou. A bola vem direto para a área. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Rafinha com ela. Apita. Encerra a primeira etapa. Intervalo de jogo no Lusaiu Stadium. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Vai bem. Desarma na defesa. Gostete. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Thiago Silva. O monstro toma numa boa. Recebe Richarlison. Bote preciso sem pênalti. Thadid. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Não entra. Boa defesa. Vem, descanteio. Eles buscam um empate. Não sai o cruzamento. O passe é curto. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Corre. Corre. Aproveita o espaço vazio. O Brasil pode vir pela beira do campo. Olha o gol. Cruzamento fechado demais. Fácil para o goleiro. Pediu. Recebeu. Thadid. Bote preciso. Só na bola. É lateral. Chegamos a marca de 15 minutos. Aposta da bola. Muda de dono. Tem espaço. Dá para descer. Defendeu. O goleiro pega firme. Não dá rebote. Tava cara a cara. O jogo está parado. Subiu a placa. O cruzamento ainda não sai. O esquenteio é curto. Toque para o Vinícius Júnior. Vini Júnior. Fica fácil para o goleiro. Zviković. Zviković. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão para. Não vale o gol. Subiu a bandeira. Impedimento. Vilani, na hora eu até tive dúvida. Mas acho que a arbitragem acertou. Foi bem no lance. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Temos substituição. O jogo está parado. 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 Obrigado, né, meu filho? É só caprichar pra fazer! Defendeu o goleiro! Fecha o gol no mano a mano! Pode botar essa aí na conta do goleirão, Vilani. A marcação falhou feio. Bateu curto por ali mesmo. Intervenção pra salvar na área de defesa. Vai descendo, vem o contra-ataque. Perdeu, acabou com o contra-ataque. Larrovic. Presunçoso, olhou o goleiro, bateu de longe. Ela vinha de longe. Boa defesa do goleiro. Preciso pra cortar o passe. Milinkovic, Savic. Muito longe. Ela sai pela linha de fundo, tiro de meta. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Danilo. Bom corte. A jogada era boa. Vão ganhando o campo no ataque. Defesa fácil, sem problema. E o Viet. Chega pra travar. Posição irregular. Todo mundo viu o impedimento confirmado. Volta atrasada. Faltou segurar um pouco mais o passe. O movimento da volta era bom. A bola viaja. Segunda trave. Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Vamos dar uma olhada no replay? Vem um bom cruzamento pra área, no capricho. E a finalização de voleio veio depois de uma ajeitada de corpo cheia de estilo. O movimento foi muito bonito. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Corta na hora certa para evitar o perigo. Tadit. Cortou. Pressão no ataque. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Afasta a zaga. Tira dali. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Estão avançando no contra-ataque. Pegou! No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Pra livre da defesa. Que errou feio na marcação. Escanteio curto. Gabriel Jesus bateu. Para no goleiro. Defesa fácil. Olha lá. Canto alto à esquerda. Está acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Serguei Milinkovic Savic. Recebe Tadit. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória para a conta. A diferença foi pouca. Mas a gente viu que o time mereceu sair daqui com a vitória. Dá o terno para ele jogar, Caio. Antony jogando fino. Eu aprovo a atuação dele sim, Vilani. Pelo gol que ele marcou e pelo protagonismo na vitória. Foi bem hoje. Onde? 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 Obrigado.